Aí galera, ativou, ativou aí, bora ver o que a gente ganhou, Mike, bora ver, bora, 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 bora Não seja uma coisa boa, não seja uma pequena diamante Fala galera, quem fala é o Peck, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de aprisionados Junto com o moço Mike Fala aí, eu sou o moço Mike, junto com o Peck, nossos aprisionados Junto com... galera Seguinte, Mike, vamos direto ao assunto, vamos direto ao assunto, porque dói Dói meu coração dizer isso, dói, galera Dói, tá doendo Ai meu coração Cadê o Mike, cadê o Mike não, cadê o Batista e o JV, galera, cadê? Cadê, cadê, cadê eles que eles fazem parte do time perfeito, que é o time dos aprisionados, eles não estão aqui, cadê eles moço? Eles, eles sumiram Tô brincando, eles tão fazendo prova galera Galera, eu não tô entendendo isso Mas o Batista foi fazer uma prova e recebeu um monte de boa sorte, que foi muito legal, ele foi bem na prova O JV viu que isso dava certo e falou assim, quer saber? Também vou sumir Pra receber uma boa sorte Sim E, bom galera, no final das contas, pra dizer a verdade pra vocês O Batista e o JV estão em provas, eles não puderam gravar, mas como vocês sabem, vocês gostam muito de aprisionados, vocês gostam bastante da série Então a gente vai trazer esse vídeo, sem os dois, mas é só esse vídeo, a gente promete que é isso Porque as aulas acabaram Os dois, os dois, o coração dos dois, tá nesse baú aqui, ó Tá vendo? Bota o baú no chão e bota um item que representa o coração deles Aqui, ó Você tá com o baú lá embaixo O coração deles tá lá embaixo Então galera, no vídeo de hoje, a gente vai partir e já vai fazer vários ativos, que é o que vocês querem E a gente também queria agradecer imensamente o feedback que a série tá tendo Sinceramente, a série tá indo muito mais do que a gente esperava A gente tava esperando o feedback normal de uma série que é um mapa Mas no final das contas, dependendo do episódio, o feedback tá sendo maior do que é Minecraft a série Que no caso é a série principal do canal, né Sim, a série tá muito boa Obrigado a todos, galera, por ter acompanhado a nossa série Obrigado, então nosso, muito obrigado Eu dou esse mapa, na verdade Aqui em Goiás, quando você gosta muito da pessoa Você dá uma vaca pra ela Então eu queria dar essas vacas aqui, tudo pra vocês Menos uma aí, que a gente precisa pra procriar Mas, nossa, afinei a voz Mas então galera, vamos falar Como vocês estavam ajudando a gente no último episódio Muita gente deu dica sobre o que a gente pode fazer em relação às espadas Porque muita gente ficou intrigada realmente Porque a espada que a gente fez não conseguiu dar o dano necessário Que são no caso, 8 corações de dano Que no caso é 16 damage Que é um dano absurdamente alto E muita gente sugeriu várias coisas pra gente fazer, né moço? Pode falar É isso aí Então, seguinte, eu vou falar uma sugestão que uma galera deu E o Mike fala outra Uma sugestão que a galera deu, galera É a gente encantar uma espada com Bane of Arthropeats É, pra gente poder matar, bater numa aranha Que se eu não me engano, seguindo a regra do Minecraft Uma espada encantada com Bane of Arthropeats Dá dano maior em uma aranha Aumenta o dano Sim, e a gente também pode fazer a poção de strength E dar um crítico Que vai dar muito dano Porque a poção de strength aumenta o dano Aumenta a força Sim Então essas são as duas possibilidades que a gente pode trabalhar no momento E uma coisa também que a galera disse É que a gente tinha outro cacto, galera Lá na parte de baixo da parte do poço Naquele esgoto do nosso mapa Eu fui procurar lá Fui procurar bastante E fui surpreendido Porque eu achei duas coisas interessantes Eu achei um baú que tinha um capacete de Tinha meio com respiration 2 Pra você respirar debaixo da água E eu achei duas espadas com Knoak Back 1, Mike Espada de madeira E eu vou te dar uma pra você aí, ó Obrigado Você foi rápido, hein Eu sou rápido Antes de você jogar, foi, você viu? Eu tô esperto Foi bem da hora E bom No caso também, galera A gente já conseguiu as duas lãs aqui, ó As duas cores aqui Pra gente pegar Mas por enquanto a gente vai usar só uma Pra ter aquela guardada, né? E o Mike fez uma escadinha, né, moço? Aqui do lado Pra gente meio que... Sim, e eu tô jogando os blocos nesse buraquinho Que pra isso eu acerto Que é muito difícil Ó, então Acertei, acertei, acertei Acertou? Acertei E pra você, galera Não tá aguentando essa escada Vou até selar ela aqui, ó Você selou já Ó, então Eu vou colocar aqui o cactos pra queimar, moço O cactos pra queimar Eu vou colocar aqui A gente também tem bastante vidro E bora fazer o que nesse episódio, galera? Nesse episódio A gente vai finalmente É, no caso Fazer a nossa prateleira de livros A gente vai terminar um dos monumentos Que a gente precisa pra fazer E se tudo der certo A gente vai fazer uma poção Porque É... Eu pesquisei bastante no Wikipedia Também vi que algumas pessoas sugeriram nos comentários E tem como fazer uma poção, Mike Sem utilizar a Netherwart Se não me engano Poção de weakness, né? O weakness, sim Então o que a gente faz? A gente coloca É... O... O negocinho com água E coloca uma espadeira Ou qualquer outro item Horro Música bom, hein? Dá melhor Você tá pulando sozinho? Você dan sozinho, moço? Eu apertando esse botão aqui Eu não sei pra que serve Eu serve alguma coisa muito importante Mas eu não sei o que é também Bom, galera Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar a minha Hardened Cray Aqui E vou pintar de verde Eu posso pintar de verde e limão, Mike Pra pintar de verde e limão É bem simples É só a gente pegar Um limão? É Pega um limão aí Eu gosto de limão É só pegar Bonimil, moço A gente bota cactos E Bonimil Deixa eu lembrar se tá certo É, Bonimil E daí a gente faz uma Lime Die Legal, né? Faz uma Lime Die? Então você quer limão Ou você quer verde? Eu quero limão Limão? Então vamos fazer um limão A primeira cor que a gente vai fazer Vai ser limão Mas dá pra fazer as duas? As duas são os monumentos, né? Sim, duas são os monumentos Peraí, eu vou amarelo A gente precisa de uma amarela Essa que a gente não tem, não? Eu não sei Talvez juntando as cores Dá pra fazer alguma coisa Eu não quebrei todos os cactos, galera Lembrando que eu deixei um aqui Pra crescer ainda mais, ó Eu só cortei ele Você gosta de quebrar, não? Crescer, não? Não tá Não tá A gente deixou o servidor ligado Ficou jogando um pouquinho off E só cresceu um Eu não sei porque se é terra Ou se é longe de água Na verdade não faz diferença, né? Vai não, vai não Cacto é o de água, não Sim, então Eu vou colocar a lime aqui Que eu acho que é essa aqui Não, essa aqui é pink Essa aqui é lime Não, essa aqui é verde Coloquei a lime Acho que não tem lime, não Tem aqui, ó Saber que tinha Aí, ó Coloquei a lime Eu vou subir aqui pra ter notícia O que vai acontecer Meu Deus O que a gente conseguiu? O que é isso? Slime Slime block É o slime block, moço A gente pode colocar esse negócio Pra impulsionar pra cima Porque pra baixo Não tem como impulsionar Será que eu vou colocar esse lá embaixo Será que eu coloco? Seria engraçado Faz um teste Faz um teste, sinceramente Nossa Você vê se dá certo Eu vou testar Então, ó Enquanto você faz isso aí, Mike Eu vou trabalhar no nosso Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Vamos ver se vai dar certo, galera Vamos lá Em 3, 2, 1 e Tomara que eu não morro de queda Ai, meu pai Eu tô com medo Nossa, Mike Eu subi Caraca Nossa Que da hora Caraca Eu vou matar aqui na lava Que é melhor Caraca, galera Que da hora Pera aí, pera aí Não quero matar Droga, Mike Posso descer primeiro? Pode ser, pode ser Pra ouvir você lá? Pode ser Nossa, negócio é louco, galera Gostei agora Aí, Mike Pode ir, vai Você quer me ver Pra esse aí também? Quero Ó, vou tentar É só você ficar parado Não mexe no mouse Nossa, tô com medo Nossa, 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 nossa Caraca, moço Muito legal Esse aí, muito bom Muito melhor que água, né Eu acho que o Jeb inventou isso aí Por causa da água Ele odiava pular nesse negócio de água Ele falou Quer saber? Vou pular num slime ball E sair num slime block Obrigado, Jeb Por fazer um slime block Obrigado, Jeb Vamos lá Vamos voltar então, Mike Vamos voltar pro foco Seguinte Galera, vamos fazer já Nossa stand de livros Que é o item mais fácil do momento Na verdade, não A gente não tem couro, né? Hum, enxará pra casa Vou ter que descascar essas vacas Deixa eu pegar uma espada aqui Ixi, e agora, Mike? A gente vai precisar da... Então pega aí, ó E procria as vacas aí Pega a espada aqui E procria as vacas E pega aí três coros Na verdade, a gente vai precisar fazer um... É, vai precisar de alguns coros Eu vou pegar aqui e fazer algumas... Seu baú tá bagunça Alguns papéis aqui Com o que a gente tem aqui Vou fazer mais baú Vou prolongar esse baú Você permite? Eu tô aguentando mais Eu permito, eu permito Enquanto você vai lá, Mike Matar as vacas então Pra poder pegar No caso, o couro Pra fazer o livro Que agora a gente sabe fazer o livro, galera Muita gente chama a gente de noob Mas a gente não é noob A gente simplesmente não conhece o jogo Não, é porque mudou o craft do livro Pra quem não sabe O craft do livro mudou Nas atualizações atrás aí Que fazia com... Esqueci o jeito que fazia Mas mudaram o craft Mudaram, né? Porque eu vi na internet depois E é muito diferente Qualquer musicando de novo Essa música, galera Não pode parar Não pode acabar Ela podia ser infinita, galera Ela deve ser infinita Você matou já as vacas, Mike? Eu tô fazendo balzão ainda Se quiser matar as aí Então... Aqui... Deixa aqui... Aí, boa Matamos a Helena Matei sei lá quem Essa aqui Essa aqui é a Talita Perdoe o nome que eu dei Esse nome é muito feio Perdoe Perdoa quem chama Talita Desculpa Minha mãe chama Talita Brinks Bom, galera Então vamos voltar aqui Você acha que eu não conheço a sua mãe? Droga Sua mãe é minha amiga Sério? Sim, eu converso com ela todo dia Ai, você sabe disso Então, Mike Eu fiz dois livros Que raiva Eu fiz dois só A gente vai precisar de mais Porque agora Eu preciso de mais Três canas Mas a gente pode pegar Três canas aqui Do nosso estoque Ó, já tem uma aqui Então, uma Pera aí Aqui, uma Duas, três Aí Eu tô fazendo Aumentando a plantação aqui Porque eu gosto muito de plantar as coisas Bom, eu tô fazendo aqui Já pra gente fazer Nossa, Mike O nosso negócio Que vai aumentar o mapa Eu tô A gente tá Mike, daqui a alguns episódios Sinceramente Já pra gente gerar o mapa Sinceramente Isso é verdade Daqui uns três episódios Dois, no máximo Sim Mas sabe que eu tenho Uma árvore de estimação? Você tem? Uma bonsai Ué, não sabia disso não Vou ter que tirar uma foto Depois eu postar no Instagram Me siga o seu irmão aí, galera Siga no Instagram Tá na descrição do vídeo Posso fazer, Mike? Posso fazer Fiz, fiz, fiz Fiz, fiz Nossa O Librarian Bibliotecário Sim, aumentou Aumentou Peraí, vamos tirar esse aqui do lugar Ok Pode quebrar Mas não quebra só com o picador de diamante? Não Não? Ah, verdade Quebrou esse negócio com um susto Que vocês imaginam Vai aqui, some, né? Eu tô vendo esse buracão aqui? Tô Foi feito pra colocar esse negócio Então bota aí Botei Ok, eu vou colocar Aqui Que é um lugar bom E daí já vem o XP No caso Só tem um? É, eu só fiz um Só deu pra fazer um Daí a gente tem que ver, Mike Se a gente consegue pegar um aqui No caso É, que seja Knockback Quer dizer, Knockback não Ou, é, como que fala? Peraí, o que você tem aqui? Um lápis azul? Clica lá pra você ver Sim, agora eu preciso de lápis azul Pra encantar Ainda bem Que precisa Que a gente não serviu pra nada Sim Lápis azul era um bloco só pra decorar Então ela só usava em mod Mas, moço Seguinte Agora eu vou trabalhar com as poções lá Galera E eu vou explicar pra vocês como funciona Que é um pouquinho mais complexo Então a gente tem aqui As water bottles aqui E eu vou pegar algum item qualquer Pra colocar Pra fermentar ali Junto com o negócio Mike Uma spider eye Que você tem cinco Se não me engano Tá lá no baú Tá lá no baú debaixo Tá no baú debaixo? Peraí Eu vou testar esse negócio aqui O encantamento Nível três Ah, agora fala, né? Ele fala, sim Ah, antigamente falava, não Obrigado Obrigado Ó, então, moço Eu vou vir pra cá E vou encantar pra vocês verem, galera Como que vai ficar Então é o seguinte Eu boto uma spider eye aqui, ó E ela vai Ixi, moço Eu tenho um break Mike Knockback Tem como mudar, não? Então Eu já percebi isso no single player Quando eu tava fazendo testes E, tipo Não tem como Antigamente você ia pro sortido, né? Tipo, cada vez que você colocava e tirava Vinha três novas E agora parece que são as três fixas Sim Tipo, cada espada E pra aumentar agora Precisa de Do negócio, tá? Eu não sei muito bem como funciona Sinceramente Eu não sei muito bem Mas, uau, Mike Eu colocando a spider eye pra fermentar Em vez da netherworld Que seria necessário Ele faz essa mundane potion Essa mundane potion Ela é Ela pode ser usada Pra fazer a poção de weakness Que no caso Pra fazer a poção de weakness A gente vai ter que colocar Aí um olho de aranha Fermentado Nossa Aqui tem que Colocar com Cogumelo, né? Sim Então a gente vai ter que colocar Um olho de aranha Botar um cogumelo Que eu tinha Eu tinha um cogumelo Desse aqui Eu guardei aqui, ó Aqui Eu tenho um marrom Vou te dar um de presente É o que tem Aqui, eu coloquei Então a gente coloca isso aqui A gente coloca um cogumelo E junto com o cogumelo A gente bota Ahn Putz, eu tenho que lembrar Qual que era o item Eu não lembro agora Outro cogumelo vermelho Não, não é não Eu tenho que olhar aqui, galera Porque eu esqueci Então, calma aí Voltei, galera É açúcar Meu Deus Eita, é açúcar A gente precisa de açúcar É o item Agora que eu lembrei Aí, açúcar Você tem açúcar? Sim A gente tem bastante Doze, eu peguei aqui Então a gente só precisa Colocar aqui, então O olho da aranha E o cogumelo Nessa ordem aqui A gente faz Acho que a ordem Não determina muito, não A gente faz um olho de aranha Fermentado Que eu não faço a mínima ideia Tipo, muito estranho esse item, né Mas a gente colocando aqui Mike, ele vai fazer E ele vai fazer Três poções de weakness Weakness 1 Eu não sei se o weakness 1 É uma poção Que você ganharia E se ativa, gente Mas segue a regra De que é uma poção É uma poção Então qualquer poção forçada Sim, porque ele não fala assim Utilize apenas poções Que beneficiam o jogador Não tá falando isso Você fala assim Faça uma poção Aí a gente fez, ó Aí deu certo, deu certo Nossa, deu certo Local, brother A gente abriu esse negócio aqui, ó A gente não chegou aqui ainda não Ah, chegou Quebrei esse trem Boa, moço Então a gente pegou aqui Três É Daqui a gente vai fazer Uma modificação Nessa poção Me dá isso aí Tá Pronto Aí, você quer fazer Desplash? Eu vou fazer o desplash Aqui no caso É só colocar gunpowder Ó, ótimo Ó, eu tô vendo aqui, Mike No geral, será que a gente Abriu algum lugar Que tava escondido lá embaixo Que era um lugar Que não era Não sei, será que a gente Abriu algum lugar assim? Bora ver Ó, a gente pode ir lá embaixo E procurar É diamante Porque eu sei que a galera Diz que tinha diamante Olha Uai Foi tomar banho? Fui cozinhar Quer encontrar Sua irmã dela Vai lá Aí, ó É, Mike Vai encontrar Seus irmãos aí, ó Nasceu outra Meu Deus Eu sou a mãe Você tá fazendo, moço? Você viu Eu joguei dois ovos Nasceu dois uma vez Eu vi Você tá com sortudo, hein Ó Vamos fazer o seguinte, então, moço Vamos ir lá embaixo Ah, né Você me deixou com weakness Eu tava testando E se a gente tá com a poção de weakness Você bate em mim? Bate-me com aquela espada de diamante Cadê ela? Não sei Tá com o ZV Pelo amor de senhor Nossa Mas eu tenho A gente tem três A gente tem três Galera, espada de weakness É uma boa ideia, não é, Mike? Sim, sim, sim Porque com espada de weakness Você, tipo, tem chance De levar mais dano Tá, vai Você tenta bater Pode tentar? Pode Faz diamante, faz diamante Não, eu não tenho diamante Vai Três corações de dano Nossa, tirou três de novo Três? Foi três de novo Bom Três corações são seis? Não, 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 não São seis, são seis, são seis Seis Então, ah, talvez seja possível Mas vamos lá embaixo, Mike Eu fiz uma espada Porque eu fiz uma espada Eu vou fazer uma picareta Hum, eu sou bobo, hein Você é louco? Eu sou louco Não precisa nem saber o que eu tô fazendo Vamos fazer a picareta E vamos lá embaixo procurar diamante Porque a galera disse que tinha lá E a gente encontrou uma mina Que possivelmente tem Então bora descer, Mike? Vamos descer ao mesmo tempo Então bora, vai Três, dois, um E vai Nossa, eu tenho medo Descer nesse negócio Eu também Nossa Eu peguei embalo lá Aqui eu já fiquei, ó Ó Hum, eu fiz errado Que raiva Eu peguei embalo no lugar errado Ai, eu tô aqui embaixo Nos embalos de sábado à noite Aí, Mike, cheguei Cadê você? Tô aqui em cima Aonde? Em cima Aqui perto da agona Também não? Você não tem habilidade de me ver não? Nossa, esmeralda Cadê você? Aqui, ó Perto dessa água Na fonte da água Lá em cima O que você tá fazendo em cima? Ué, eu não sei Eu vou ir aqui pra baixo, Mike Pra procurar algum lugar Porque eu lembro que acharam uma mina Aqui, ó Essa aqui, ó Fizeram essa mina aqui pra baixo, galera E tinha diamante por aqui, ó Se eu não me engano Deixa eu ver Aqui me avisaram Boa, bem que me avisaram Se eu não me engano Era o Batista ou o JV Que tinha minerado aqui Falaram pra gente Que tinha diamante Ó Achei, Mike, diamante Deixa eu fazer um negócio aqui Pra não perder esses diamantes Porque eles são muito importantes Provavelmente a gente vai achar outro igual, não Vai não Porque tem pouco Tem que fazer um Pegar um bloco de diamante Vai ser bem difícil Sim Três blocos, na verdade Imagina três, é Mas aí talvez seja possível, Mike Porque eu peguei já quatro aqui Diamantes Quatro diamantes Será que tem mais pra cá? Ou aqui embaixo? Tem ferro aqui? Não, nada aqui Vamos ver pra cá Se tem alguma coisa pra cá Tem ferro Aqui é bedrock Cadê o senhor? Eu desci, Mike Seguindo um caminho ali na parede Ó, diamante aqui Diamante aqui Achei, achei Achei esse caminho na parede Mike, oito Mike, achei nove diamantes Dá pra fazer um bloco Dá pra fazer um bloco Um bloco E a gente, se não me engano Já tem um lá em cima Um bloco lá em cima? Sim, já tem um bloco lá em cima Nossa Então são dois Só falta um pra gente pegar Os três blocos de diamantes Bom, galera Então eu peguei aqui, moço O que você acha que a gente faz agora? A gente continuar mineirando pra cá Porque a bedrock é bem do lado Bora tentar pegar Meu Deus Bora tentar pegar Bloco de esmeralda Pra fazer um bloco também Ah, eu, Creeper Que susto Meu Deus Eu tinha sete Eu tenho sete, na verdade Olha, achei Caraca, que mira Achei diamante Diamante? Achei Meu Deus, achei diamante Cavando pro lado Mike, eu tô com x-ray nesse episódio Será que você tá com o meu poder? Tô Obrigado por me emprestar Você emprestou pra mim mesmo? Prestei Eu tô pegando esse negócio agora Esse lápis azul Já que não serve pra nada Agora serve Mas eu acho que não vai gastar muito Bom, aqui tem a parede Eu posso pegar carvão Pra eu poder fazer No caso As tochas pra iluminar aqui Sim, porque não é que não tem muito carvão não Ah, mas tem bastante aqui Aqui tem Mas lá em cima não tem não Ah, entendi Entendi Então ó, eu vou colocar aqui Iluminar Porque a gente tem que achar o diamante Galera pra conseguir Aquele negócio E torcer também pra aquele Cacto crescer Dependendo, já tá até crescido A gente nem viu Tipo, vai quem tá vendo o vídeo Reparou Mas se ele crescer Vai ser bom Porque a gente consegue daí Finalmente, né A cor verde Que daí já ajuda Essa cor é muito boa Provavelmente, né Bom, o que que veio mesmo Na última cor? Achei diamante Achou boa, Mike Vai procurando Quanto mais a gente melhor Um Dois Três Só isso Três Sim É bom, é bom É bom, bom Melhor que nada Eu tô cavando aqui pro lado Pra ver se eu acho alguma coisa Vamos lá Vamos lá Um diamantinho Um diamante Tô pegando ferro também Porque não aguento mais Ficar sem armadura E a galera tá reclamando também Que a gente tem armadura Essas coisas A gente não tem mesmo É que a gente Tem mesmo não Mas é desleixado A gente é simples É simples mesmo Não gosto de esbanjar não Também não Ó, achei redstone Achei ouro Todo ouro Tem um diamante do lado Não tem não Bom Aqui No caso Tá Bom, Mike Eu cavei aqui pro lado Não achei nada Tem um arco aqui no chão Dropado Nossa Eu vou abrir seu rastro Quantos diamantes eu tenho, moço? Eu tenho três Eu tenho onze Quatorze Pra fazer Dezoito Mas a gente precisa achar mais alguns diamantes Será que a gente acha nessa camada? Será que nesse nível dá pra achar? Acho que sim Acho que sim A gente precisa de vinte e sete diamantes Eu acho que tem um bloco de diamante lá Porque se não me engano Eu tinha um bloco Aqui tem uns blocos diferentes aqui, ó Talvez eu ache alguma coisa por aqui Tô cavando aqui Também tô ouvindo o bala de zumbi Esmeralda Eu não tô achando esmeralda, mas Sabe aquela novela esmeralda? Sim Eu queria saber uma pergunta Fazer uma pergunta dos cristas Porque novela mexicana tem nome de pedra preciosa Esmeralda, rubi Achei mais diamantes, meu senhor Deus Sério, Mike? Boa, boa Quantos? Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Cadê o senhor? Tá aqui Eu tava cavando aqui Eu falei, eu vou cavar aqui Apareceu dois Nossa Você não tá com meu poder, não Meu Deus, sem mais Boa, Mike Boa, boa Vamos lá, vamos lá Vamos calar pra aqui Peguei sete Sete? Uhum Então sete, oito, dezoito Mas dá pra fazer dois blocos Dois blocos Sim E a gente já tem um? Já tem um lá em cima Será que tem mesmo? Acho que não tem, não Eu acho que tem Sinceramente, me avisaram que tinha Ó, vou fundir duas picareitas Aqui que tá quebrando tudo Ó, eu vou pular na lava E vou ver se tem um bloco, tá? Tá, moleque Vai lá que eu vou Continua minerando aí Boa, galera Se a gente conseguir os três diamantes Pra fazer aquele bloco de diamante Vai ser perfeito Sinceramente, vai terminar Com chave de ouro esse episódio Vamos ver se tem aqui Deixa eu ver se tem aqui Sim Eu lembro que falaram pra gente Que em um baú tinha um bloco de diamante Eu acho que foi Será que me deu pra nós? Eu não sei Eu lio no comentário Tem um diamante aqui Tem um bloco de diamante sim, Mike Tem um bloco de diamante Vou dar marquilho, vou dar marquilho Tem um bloco de diamante Meu Deus, que emoção Que emoção, que emoção Tô gritando, tô gritando Nossa, vou até tomar um gole de peps Toma, toma Mike, 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 Mike Meu Deus Deixa eu guardar os rins no baú aqui Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo, vem cá Aí Vai cadê Vai cadê Vou jogar o diamante pra você Aqui, Mike Boa, taca, taca Por favor, descer Descer de sete Peraí A gente tem dez diamantes, Mike Dá pra fazer tudo e sobra ainda um Eu tenho dezesseis esmeraldas aqui Mike Posso ir? Pode ir Mike, aqui ó Bloco de diamante, ó Vamos subir junto Eu nem vou ficar lá em cima, não Vou ficar aqui também Vamos Coloquei Galera, vamos Pera Aí, galera, ativou Ativou aí Bora ver o que a gente ganhou, Mike Bora ver, bora, bora Só bora, bora, bora Não seja uma pequena diamante Meu Deus Você tá vendo isso? Isso Tô vendo Tô ok Mike Veste A gente ganhou um sete Full Diamante Veste, estreia Meu Deus Eu vou vestir Sobre Fiquei com medo Moço do céu Peraí, eu quero ver se eu consigo cair Cair pro lado Aí Moço, pega Ai, merda Eu achei que eu tinha gastado Aí Mike, pega e guarda esse negócio Galera, o vídeo vai ficando por aqui Nesse episódio A gente fez bastante Vamos ver se a gente consegue, Mike Peraí, deixa eu só uma coisa Cacto, você cresceu 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 Cresceu, cresceu mesmo Cresceu, cresceu Cresceu Eu vou botar aqui pro cacto Pra quem Mata Você me deu Você deu uma calça e uma bota Sim, eu dei tudo Ah, verdade Sobrou dois, né E galera Vamos ver se a gente tem clay o suficiente, Mike Pra poder Fazer O Como que fala? O cacto verde Sim, a gente tem que pegar clay lá embaixo, galera Então a gente vai pegar e já volta Bom, galera Voltamos aqui, então A gente tá com os negócios prontos aqui Eu já queimei a clay pra ir mais rápido Porque o vídeo já tá no finalzinho e tal É só a gente pintar de verde aqui Já tá pintado de verde A gente pega as clays, galera Onde tem dois lugares que tem bastante Naquela ravina e no esgoto Tem muita clay lá Então é bem tranquilo pra pegar Não tem nenhum segredo E tá aqui Vamos colocar a cor verde E já ver o que que tem E eu acho, Mike A gente termina quase todos os monumentos, né? Sim, falta um, dois Só falta dois Dois Vamos ver o que a gente conseguiu E a gente conseguiu Poção de XP, moço 16 poções de XP É muito bom, não Que eu não gosto dessas poções É, a gente tem 16 Vamos Ela é meio estranha Mas bom, vai ser útil em algum momento Vamos guardar elas por enquanto E agora, galera Só falta duas lances Pra gente Duas cores Pra gente completar A lã pink A cor pink, desculpa E a esmeralda A esmeralda O bloco de esmeralda Talvez no próximo episódio A gente faz Porque tá muito fácil De pegar a esmeralda Sim, a gente tem bastante Ah, não Que susto O que? Ah, não, nada, não Confundi uma coisa Que eu vi uma flor amarela E pensei que Dá pra fazer alguma coisa com ela Só que não dá nada, não Não entendi Então tá tudo certo, então, galera Então a gente se vê No próximo vídeo E Falou, galera Falou, galera Uh Uh